Boa tarde, eu sou a diarista Pâmela e hoje estou aqui para dar um trato no seu time. Logo mais em Araraquara, o Palestra Paulista recebe o Palestra Mineiro em situações diferentes. O Cruzeiro ganhou do Corinthians ainda sonha com o G4, mas até o chefe Celso Rotti admite que falta alguma coisa. Seu Celso, precisa comprar um bom lustramóveis para dar mais brilho ao futebol desses meninos, viu? E olha só, a vitória sobre o Bahia pode até ter dado um respiro, mas a casa do Palmeiras continua de pernas para o ar. Uma trabalheira só. Mesmo se depois de todo esse sofrimento a casa não cair, vai precisar fazer uma faxina completa e uma reforma no elenco e em toda a diretoria. Se quiser alguma coisa na Libertadores do ano que vem. É, o Palmeiras continua ali, seis pontos do Bahia. É, rapidinho. Lembra que a gente falou da outra vez no Deolé, eu falei que o Palmeiras não caía. Agora eu já não sei mais. Você falou. Não cai. Não cai. Não cai. Não cai. Eu espero que o meu palpite esteja errado no final. Você acha que caiu? Eu acho que já caiu. Já caiu? Eu acho que já caiu. Tá aí, hein? Agora. Agora.